Porque o outro sempre é rico Seja um aprendizado de paciência Um aprendizado de perdão Um aprendizado de tolerância Um aprendizado do que é violência E do que eu não quero mais tolerar ou repetir na minha vida Nós sempre saímos modificados Essa é a mágica Então é por isso que nós crescemos no relacionamento com o outro E devemos permanecer nos relacionamentos que nos fazem crescer Eu costumo dizer isso muito aos pacientes Não busque num relacionamento Ficar ao lado da pessoa que te faz feliz Porque às vezes isso é um grande engano É uma grande fantasia Busque ficar ao lado de quem faz você crescer Amadurecer psicologicamente Se tornar alguém que se apropriou Da própria constituição psíquica Que ajudou você a se revelar Isso é ganho Porque ninguém que se autoconhece Consegue mais viver absolutamente sozinho Porque já tem algumas pistas desse acesso Há grandes possibilidades de ser alguém mais feliz É como se nós estivéssemos achado uma chave Que nos dá acesso a um poderoso tesouro Muito obrigado Muito obrigado Legenda Adriana Zanotto